Pode acontecer, como aconteceu em 2018, que esse inverno nos Estados Unidos se estigue, chegando com solos congelados até metade de abril, depois muda a circulação, começa a chover muito, e aí água em cima de solo congelado é lama. Então, o que foi que aconteceu? Eles perderam a janela de plantio. Tanto do milho como da soja. E isso leva a uma quebra. E lembrar que, como os Estados Unidos produzem 350 milhões de toneladas de grão, para cada 1% de quebra que eles tenham, são 3 milhões e meio de toneladas. A menos, né? É, se chegar a 10%, a quebra deles é 35 milhões de toneladas. Agora, o ponto importante nisso tudo, Alex, é que nós estamos entrando num período de um clima mudado. Embora a mídia bata muito nesse negócio de aquecimento global, que antes era aquecimento global, mas como não está aquecendo, agora mudaram de 6 para meia dúzia. Mudança climática, né? Mudança climática. Só que mudança climática, para eles, é só para cima, nunca para baixo. Para mim, mudança tem dois sentidos. Ou aquece ou esfria. Para eles, mudança só tem um sentido. Aquecimento. E, pelo que nós estamos vendo, pelas características, inclusive, dos controladores externos do clima global, do nosso clima, que é o Sol, né? O Sol está entrando num período de baixa atividade, que ocorre a cada 100 anos. A NASA já confirmou e já entrou nesse mínimo de atividade, agora já neste ano. Então, esse primeiro ciclo, que é um ciclo de 11 anos, duraria até 2030. Mas, normalmente, essa baixa atividade, ela persiste por dois ciclos. Que é quando o Sol inverte de polaridade, o Polo Norte vira Polo Sul. E, depois, mais 11 anos, inverte de novo, voltando o Polo Norte à sua posição original e o Polo Sul. Então, em geral, esses ciclos são de 22 anos. Então, nós estamos falando até 2040. De resfriamento global, né, Emolio? De um clima semelhante a esse que nós estamos vendo. Eita! As frentes frias, elas vão chegar até a região equatorial. Ou seja, com maior frequência, os Estados Unidos vão passar por resfriamentos, por invernos rigorosos. Como foi o período de 1946 a 1975, em que os invernos repetidamente eram mais rigorosos e diminuíram a janela de cultivo. Diminuíram a janela de cultivo. Quer dizer, o cara perdia o plantio, a janela de plantio, planta tarde e, quando for colher, já está colhendo debaixo de ou geada. E, se der uma geada para a soja, por exemplo, se der uma geada no enchimento do grão, está perdido. Está perdido. Então, naquela época, de 1946 a 1975, e eu digo isso com grande prioridade em si, porque eu estava fazendo meu doutorado nessa época, de 1970 a 1975. E eu presenciei isso, eu vi. Eu estava lá. No Wisconsin, no Corn Belt, eu estava. Então, o que vai acontecer é que o produtor brasileiro, ele tem que se conscientizar que, nesses próximos 20 anos, vai abrir um nicho muito grande para ele. Então, ele tem que se empenhar para produzir mais, porque vai vender mais, uma vez que, mais com maior frequência, as quebras da safra americana, e não só safra americana. Mas, pois é, o problema nos Estados Unidos, ou esse resfriamento nos Estados Unidos, necessariamente também não vai refletir como a gente está vendo nesta safra aqui no Brasil, Molhão? Não, o que pode acontecer é tornar as chuvas mais irregulares. Tá. No Brasil? Mas o total pluviométrico não vai mudar significativamente. Entendi. Entendeu? Então, algumas regiões vão ter até aumento de chuva. O ponto importante é o seguinte, países fora da região tropical vão sofrer com essa mudança de clima associado a essa baixa atividade solar, que vai persistir pelo menos durante 22 anos. Quais são os países fora dos trópicos? Estados Unidos, China, Argentina também. Então, o sul do Brasil vai sofrer, sim, não tenha dúvida. Vai sofrer com o inverno mais rigoroso, que deve prejudicar os plantios de inverno. Por outro lado, o restante do país, com soja e milho, vai ter a oportunidade de comercializar mais, e com preço mais alto. Então, esse preço que chegou agora já é um indicativo.